Se tu me quiseres, sou dessas mulheres Não, não sou não Oi gente, muito, muito bem-vindos de volta Hoje nós vamos comer sushi Quem ama? Eu sei que vocês amam Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, tá? Já peço que deixem um like no vídeo Já peço que deixem um like aqui no vídeo Se inscrevam no canal E hoje é óbvio, vamos falar de polêmica Não é segunda-feira, mas é dia de fofoca E a gente vai falar sobre o término da Luísa Sonza com o Chico Porque eu tenho muito pra falar Vou expor minha opinião, vocês sabem que eu adoro falar de relacionamento Então assim, ó, esse vídeo vai ter... tá tudo É... é isso Eu tô tão cansada, tô tão exausta Eu acordei hoje cinco e meia da manhã Eu não precisava ter acordado tão cedo Minha aula não é tão cedo Quem não sabe, eu faço aula de alemão Mas... Eu não sei, eu dormi muito cedo e aí... Ai, o cocô quer entrar Isso regulou todo o meu sono Ai, tem que abrir pro cocô Tem um gatos, é ótimo Juro, ele tá simplesmente no meu colo Eu sei que deve tá com fome, mas não dá Ai, eu não sei por onde eu começo Ai, eu tô triste que não veio a Sabe Mas tudo bem Gente, se vocês tiverem ouvindo barulho Ignorem A primeira pra você Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Como é que pode um troço desses, né, gente? Isso é música pros meus ouvidos Ah, esse aqui que é com brócolis E cream cheese Eu amo Ah, que delícia Mas é isso, gente Luísa, Sonza e o Chico terminaram Porque ele treu ela É Eu tenho algumas opiniões pra dar Faz um tempo que eu vi alguns cortes de podcast dela Eu tinha Aumentado isso contra as pessoas Que eu achava muito esquisito Esse, tipo, tudo muito rápido Muito intenso E eu não sou contra pessoas intensas Eu acho Que sim É bom se tu tá gostando Ser emocionado Mas Tudo na base da reciprocidade E nas entrevistas Já dava claramente pra ver Que não era recíproco Foi ela que foi atrás dele Não vejo problema nenhum Só que assim A gente Eu não tenho coragem, tá, gente? Eu não consigo Mas assim, admiro Mulheres que conseguem Mas aí tu vai lá Tu dá o primeiro passo Que é, tipo, convidar o cara Pra sair Fazer alguma coisa E ele te rejeita Três vezes Tem alguma coisa estranha aí, né? Hum Eu não posso tá louca Mulheres Dica pra vida O cara quando quer Não vai ter dúvida Vai ser muito fácil Não vai ter empecilho Não vai ter, tipo Sabe O homem Quando o homem quer Quem já viu o homem apaixonado Que sabe Ele Ele viaja Oito horas Pra te ver Pega cinco passagens Gasta todo o dinheiro Até o que ele não tem Se ele quiser Te ver Então assim, ó Se já começou desse jeito Não ia dar bom Eu fico chateada Porque Eu acho sim Que talvez ela foi Um pouco imatura De não ter olhado Essa situação Por outros olhos Mas Ele é totalmente culpado Porque Se ele viu Que tinha uma pessoa Se apaixonando por ele Ficando extremamente emocionada Ele era pra ter cortado isso Falando Não Eu não estou preparado Pra essa responsabilidade No momento Não ter deixado as coisas irem Do jeito que foram Ela fez uma música pra ele É a nossa Ariana Grande Brasileira Vem aí Thank you next 2 Eu acho sim que ele errou Eu não sei se ele sentiu Que tipo Era um caminho sem volta Eu não sei Mas eu fiquei com dó dela Fiquei Mas Eu jamais ia me expor Nesse nível De falar num programa De TV Sabe Descobriu Que foi o corner Terminou Deu Pra que aquilo Ai sério Isso aí eu achei Meio nada a ver Isso aí eu achei Meio nada a ver Mas Ela sabe o que ela faz Da vida dela Ah Essa xingue é muito bom Juro Gratidão A pessoa que decidiu Comer um peixe cru É Enfim Gente Juro que eu não sei O que passou na cabecinha dela Gente Isso fica pra vida Também Porque eu vi Algumas meninas Comentando Tipo Nossa Agora até as loiras Estão sendo traídas É Mas A traição Não tem nada a ver Com a beleza Da outra pessoa Tipo assim Ah Não Tem a ver Com o caráter Da pessoa Que trai Entendeu Se não fosse Por isso Nem a Mega Fox Ter sido corner Né gente Deixa que trai A Mega Fox Ela é perfeita Então tipo Não tem nada a ver Com beleza Isso foi muito Do caráter Da pessoa O que que eu fiz aqui O que que eu fiz aqui E vocês O que que vocês acham Sobre isso Porque é só isso Que a internet fala Né Gente Desculpa Sério Não tenho como Controlar Alguns barulhos Às vezes Mas enfim Eu tava falando Que eu tava tão cansada Não tomei café Hoje ainda Eu acordei E o café tinha acabado E Eu fiquei com muita preguiça De comprar Chovendo E aí agora Deu meio dia Eu caí insono Como posso dormir Eu tenho que gravar Mais um vídeo Pra outra rede Depois eu tenho que editar Que demora Depois eu ainda tenho que fazer Minhas metas pessoais Treinar Ler Meditar Senão Minha cabeça pira Hoje é aquele dia Que nove horas Eu tô na cama Igual uma boa velhinha Pra mim Mas isso gente Trabalhem A autoestima de vocês Porque Pensar Luisa Sons Uma das mulheres Mais famosas Mais bem sucedidas Do Brasil E conseguiu Se rebaixar Nesse nível Sabe Pra um homem Que nem é tão bonito Beleza extremamente Mediana Comum Ele não é feio Mas Tipo nada demais Sabe Inclusive Eu acho ela muito Pra ele Eu acho ela perfeita Então Isso meninas Se valoriem Sabam o valor De vocês Não aceitem Qualquer coisa Sério Não esqueçam Quando o cara quer Não tem desculpa Não tem essa de Ah eu não te respondi Porque eu não consegui Não Ele não te respondeu Porque eu não quis Ou que não tem tempo Gente O homem quando quer Ele tem tempo Eu tô pensando O que passou Na cabecinha dela Ser rejeitada Três vezes E ela passou Tipo Hum Eu vou mudar Esse homem Ele vai se apaixonar Por mim Mas o que Que é isso Né gente Tô indo embora Fora embora Vamos família Falta duas peças Inclusive Se você ficou aqui Até que Por causa do temaki Da foto É Eu vou comer ele Especialmente Em um outro vídeo Tá Lá na rede vizinha E vai sair um vídeo Aqui também Deu comendo esse temaki Sozinho Tipo o vídeo Sozinho Comendo só ele sozinho Mas daqui Aqui vai sair só amanhã Se você quiser ver o vídeo Comendo só o temaki Hoje Que vai ser bem Estilado e semelho Assim Tipo Satisfatório Daí Vocês vão lá na rede vizinha Ou esperem amanhã Que eu não ia pedir dois temaki E você sabe que eu não consigo comer Né Hum Se eu tivesse o dinheiro Que a Luísa tem Hum Eu ia dar uma boa viajada agora Hum Sei lá Neurotrip Sabe Eu ia sofrer em Paris Não ia ficar aqui no Brasil Vendo esses monte de comentário Não Gengibre rosa Gente Então foi isso Se vocês quiserem ver o vídeo Do temaki Já vai ter saído lá na rede vizinha O link tá aqui na descrição Tenho certeza que vocês não vão se arrepender Vai ficar bem satisfatório E comentem o que vocês acham Dessa loucura toda Da Luísa e do Chico E é isso Um beijo Muito obrigada por assistir E até o próximo Tchau 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 Obrigado.